Hã? Não entendi o que você falou. O que é que você tá lá? Tá jogando duo, eu e o Pre, duo contra o squad. Aí você estava na play também. Du, erneck, e os outros dois eu não sei quem era. Ai. Erneck. Ah, você tava em dupla. Achei que você tava no squad. Era. Na hora que você viu nós na play, falou fodeu. Pior que eu não prestei nem atenção. Quem prestei atenção foi o preto, né? É, ele joga bem, mano. Ele joga, mano. Eu tava varrendo o mapa, dude. A gente pode chegar lá. Um standzinho lá ó. O que você já pulou? Standzinho. É, eu tô acostumado eu pular de líder. Eu prestei atenção tava limpando aqui a tela. Tem os quatro. O Zuki é mais na frente, bro. Tem os quatro. Fudeu que eu não achei a arma, velho. Fudeu que eu não achei a arma, velho. O inimigo está morto. O inimigo está eliminado. Não pode perder esse L, mano. Aí, aprendi a fazer o bug da placa, bravo. É só dar uma facada e passar a placa para o lado. Só que na tua tela não vai mostrar ele regulando a placa. Tá ligado? É, como assim? Na tua tela não mostra regulando a placa, mas tu fica regulando. A placa de 200 correndo. Dá uma facada e aperta na placa passando para o lado, rastando para o lado. Daí quem faz? Você roda a placa? Tu continua correndo. Correndo normal. Tu continua correndo, é, correndo com a placa, só que na tua tela não vai mostrar não, tá ligado? Não fica lento. Não fica lento e nem mostra tu rir lá na placa. Caíram na minha... na minha trap, lá. Tem gente aqui, já. Bote. 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 Tá ali o cara, tá ali o cara pulando. Tu matou aquele maluco. Ai, ai tu roubou, hein. Ela tava na merda aí. Desculpa, desculpa. Acima da casa aí. Aquele, acima da casa. Ô, pulou. A gente está chegando. Estou invisível. Espero que a placa revista vai chegar em um minuto. Vai, vai, deixa não. Você não foi esse cara, não. Vou voltar a pegar o L lá. Como os caras sobem assim, velho? Sei lá. Tá aqui, esse aqui, esse aqui. Vai na trap. Boa. Vou pegar a melhoria. Vou voltar no ar. Vou pegar o L lá. Vou andando aqui e ver se tem alguém perdido. E esse é o descanso. Vai, vai. Vai. Climb putz down, drop putz down Veículo ali, você viu? O cara tá tirando o L, velho Ok, vamos pegar Pega, tu healou a placa Não Pega, pega, pega Faz o buper, isso tá certo Bota a faca, corre, bota a faca, dá uma facada e aperta na placa pro lado Em cima da placa usando Correndo Correndo Tu vai dar uma facada, apertar em cima da placa arrastando pro lado Arrastando pro lado Aí na tua tela não Assim, assim, dá um toque assim, ó Arrastando a placa pro lado, do seu lado direito, assim, dá um toque Entendi Não deu não Aí na tua tela tu Dá, na tua tela tu continua correndo aí ele rila Não vai mostrar tu rilando a placa aí, né Tenta fazer de novo, dá uma facada, aperta na placa arrastando pro lado Tem que ir correndo Tem que ir correndo Ah! Eita Cercado, tamo cercado Ah, essa porcaria aí, nem rodar essa nossa bosta de placa aí Tô malucu, velho Não dá certo, meu, não consegui não Vou te mostrar depois, pera aí Pega logo esse maluco aí Tá lá em cima, você vai mover Cadê? Cadê M21 lá em cima É dois, tem aí? Sim Dois Não, mas dois tá bom Dois, dois dá Dois dá Obrigado, meu Obrigado, meu Dane, você vai passando, vai falando com eles daí precisando, a gente pega mais O cara tá roubando o placa 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 Certo, que você vai receber uma barra! A loto, eu vou ver... Dois dámoo e a garraf nao Já tudo dentro É um... Nossa, eu caí longe, hein? O aeródromo está chegando! Olha a sua onda, ele fica rodando placa aí, então meio tiro de sniper, velho. Márcio, mas depois que tu pegar a manha do bug, já era. Ah, mas eu nem vou ficar usando bug, não, mano. Quero jogar normal, hein? Eu vou morrer aqui, mano. Aí tu vem e busca a minha tag. Como? Ele tá pegando o L que tá ganhando. Pegando o L aí, que é coisa. Será que eu vou morrer? Vou tentar pelo menos matar esses caras. Se eu for buscar essa tag, eu vou morrer também. Ahahahahahahaha! Matei o cara, velho, com a granada. Que foi, mano? E aí, bravo, finaliza aí, tá na rua, tô aqui atrás da pedra. Finaliza, finaliza. Boa. Aí, pega minha tag e sai fora. Se puder levar minha fernac, agradeço. Muito bom, sujo. Ha, 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 ha. Tá cheio de play, mano. Eu vou tentar cair no drop, mas já pegaram o drop, vamos. Não, nem cair no drop, não, você vai morrer. Tu me dá uma arma aí, então. Vou cair onde tu tá, mano. Vou cair. Drop aí a arma e a munição. Voltei a placa vermelha. Aí, eu te mostro a fazenda, correu. Só a sua feneca aí. Aí, aí, bravo, ó. Aí, ó. Toma aí, ó. Vou dar uma facada, ó. Aí, vai rirar a placa, ó. Correndo normal, ó. Vem, vem, vem. Nem dropar a munição, hein. Dropou só, vai dar excesso. É o cara ali? É, vamos lá. Só tô com 70 balas do pente. Ó, o outro drop aí, ó. Depois dropa a munição branquinha aí, pouquinho. Ó, branca. Aí, você tem gente aqui. Ó o maluco aí, bravo. E aí, você tem gente aqui. Ah, mano. De novo esses... Ai, porra, filha da puta. Não, vai, vai. Vai do muro. Lá em cima, lá em cima. Vai do muro. Aquele filho da puta lá. Esses caras camper, maldito, velho. Vai ficar camperando igual um filho da puta, mano. Lá em cima, lá. Ele vai matar você aí, ó. Aí, ó. Aí, rirar a placa, ó. Nossa, que raiva que eu tenho desses caras. O cara é um bote, velho. Morrei pra um filho da puta desse, mano. Olha lá, ó. Que raiva morrer pra um roncorongo desse, velho. É, acontece. Não, duas vezes morri pra dois, filha da puta. Ali ele, ó. Pulou, ó. Olha como ele é covarde, cara. Medroso. Essa M21 também vai tomar no cu esses caras. São filha da puta. Ela tá matando rápido pra caralho, velho. Não tem pra você correr. Três tiros, mano. Só que se você pega ela, você dá um monte. Eu dou cinco tiros no cara, não derruba. É três direitos. Ele tá de... De bombado, ó. Fazer uma pegadinha com ele aqui já, já. Morre o corno. Tá vendo ele, Bravo? Onde foi que ele me atirou? Não, ela é de cima, parece. Do lado esquerdo, o seu tem. Escutei barulho. Falei. Na sua frente. Na sua frente. É atrás do muro, algum lugar aí, por aí. Aí, ó. Aí, ó. Tá do seu lado direito. Aí, ó. Deve o bagulho. Nossa, PR do céu. Lá em cima do morro. Granadinha nele. Ele tacou o granado em você. Não, ele tacou a fumaça. Nossa, que partida, hein, PR. Vai micar. Nossa, micou. E eu gravei. 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 E eu gravei.